Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é dia de irritar o nosso amigo John, porque todo mundo tá falando desse tal racha entre Corvette e 8. E eu posso ser sincero que tá todo mundo muito dividido. Tem muita gente do lado do meu carro Corvette e muita gente do lado da BMW i8 do John. Só que mano, o John não aceita que a minha Corvette vai ganhar, tá ligado? Ele não aceita. Ele tá fazendo um control contra meu Corvette, contra meu Camaro. Porém, o John tem que aceitar que o meu Corvette é mais forte que o carro dele. Não, 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 nem vem com isso, tio. Team 8 vindo com tudo, com a força total. Você tá ligado como é que é? Tá ligado, Team 8. Mano, respeita aqui, ó. Azulzão pra i8. Até o Corvette brinca com isso aqui, fi. Então o i8 vai ser fácil. Eu quase peguei um desse. Quase? Quase. O que é que eles são uma coisa que eu vou quebrar a cada mês, aí eu não peguei porque eu seguro muito nada. Mas comprou a i8 e quebrou em um mês. Mas não vai ficar quebrando uma pecinha ali daquele, é 3 mil pontos. Aí o i8 tava no seguro, deu 30 mil. Imagina se o motor daquele vai pro saco. Sim. Galera, no caso a gente tá apostando mil dólares nesse racha, nesse rachinha que a gente tá fazendo. Ou seja, a gente vai pro autódromo e no final da largada, e no final da corrida, quem chegar primeiro vai levar pra casa mil dólares. Então a gente tá levando a sério, mano. Você já tá pagando minha viagem aqui porque a gente já sabe como é que vai chegar. Eu não tô pagando nada. Já tá pagando minha viagem. Mil dólares no Brasil são 4 mil reais. Então eu vou voltar pro Brasil com 4 mil reais no bolso, moleque. Ou menos, né? Ou com 4 mil, não sei. A gente nunca sabe o que vai acontecer de fato, tá ligado? Eu vou provar hoje pra ele que a Corvette vai ganhar. Já tem alguns vídeos na internet que eu quero mostrar pro John. Vários Corvettes ganhando de i8. Mano, o fim está próximo para o John. Antes de ir pro hotel, onde que a gente vai agora, meninão? Você vai patinar de gelo. Patinar de gelo? Eu quero desafiar hoje aqui, ó. Já tá o desafio feito. Bom, o John tá me levando pra patinar no gelo. Nunca fiz isso na minha vida. Vai ser a primeira vez que eu vou patinar na vida no gelo, tá ligado? Mano, eu acho muito louco. E depois eu tenho uns vídeos separados pro nosso amigo John, né? Mano, eu vou mostrar pra ele vários vídeos da Corvette ganhando de i8. Mano, vai vir mil dólares fácil. Pra quem não sabe, a gente tá em Houston. E esse vídeo é mais pra tirar dúvida mesmo se vai ou não vai ter o racha. Porque tem dia que eu tô com Corvette, tem dia que eu tô com Camaro. Relaxa, galera. Eu vou pro Corvette preto ou vermelho. É só pro John. É só pra me ganhar mil dólares. É isso. Agora, vamos lá ver o que o John tem pra aprontar pra mim. Vamos dar uma passada aqui pro Houston. Acho que é assim que fala Houston. Houston. Aqui é Texas. No caso, é Houston, Texas. Muito louco. Então, vamos que vamos. Bom, chegamos aqui numa parada de patinação de gelo. Onde eu uso, tipo, esses sapatos, tá ligado? Mano, eu nunca patinei na minha vida. Sério, nunca. Só que o John me inventou de trazer nesse lugar. Já tá aqui a pucelinha. Não vai poder patinar por uma hora. Quem sabe eu vou pra uma rachinha de esquiar, hein? Quem sabe? Bora, rachinha? Você tá de camiseta azul, representando o Team 8, com o seu patins aí, com o motor elétrico. E eu vou tá com o meu patins todo de vermelho, corvette vermelho, tração traseira. Vai ver, mano. Aqui os caras jogam rock, tá ligado? Ó, as paradas aqui de rock, ó. Muito louco, mano. Muito louco mesmo. John. Tá pegando aqui nossos skates, hein? Qual a chance de eu levar um capote com isso aí? Muito. Muito? Ela quase levou um agora, só andando ali. Olha aqui, gente. É esses aqui que a gente vai. Isso é 9. Não bota a mão ali embaixo. Sério? Muito afiado. Muito? Muito. Meu Deus. Eu sei que você é curioso, vai querer botar a mão. É. Então esse aqui, né, que a gente vai usar. Esse aqui é o meu. Qual que é o seu tamanho, Renato? Bom, vamos lá. Meu Deus. Não, acho que isso aqui não vai caber não, hein, John? Não. Cai de 10. Número 10. Agora vai, hein? Aê, moleque. O John tava falando que se essa lâmina aqui de baixo, ela é perigosa e ela pode cortar, tá ligado? Eu não senti elas tão afiadas assim. Na verdade, eu não toquei pra testar também. Mas é tipo uma lâmina mesmo. É. Ok. Estou pronto. Partiu. Tô todo bambu, tá? Tô andando assim, ó, ó. Olha o jeito que eu tô andando. Aí, ó. É assim mesmo, John? É assim? É assim que anda, John? Não, não, não. Senta aqui. Tem que amarrar. Com força. Volta, senta. Tudo que bom. E amarra de novo, vai. Tudo de novo. Ah, não. Não é possível, mano. Tem que ser forte. Olha aqui o meu, ó. Só isso aqui, ó. Eu tô no normal, olha aqui, ó. Reto, ó. Se eu quiser andar reto, eu vou reto. É, não. Eu não vou. Eu vou cair na certa. É, ele precisa de time, né? Bom, gente. Agora, acho que era só questão de amarrar mesmo, ó. Porque eu já tô andando no normal, já. Tá ok. Agora, vamos lá pra pista. Representando Team Corvette. Oh, mano. Vai. Vai. Vai segurando o lado. Na foda. Vai. Oi. Vem, anda, vai. Tá, mano. É foda. Vai. Oh, logo. Olha lá. Tem que foi bem. Trava ali, trava. Trava, é. Tá lá. Foi bem. Testei o bem, mano. Tá legal no que eu achei isso aí, ó. Nossa. Olha os caras. As meninas dominam, mano. Olha lá. Olha, elas dominam, velho. Olha, os caras estão dominando, ó. Mano, eu tô tentando. Tô com medo de te queir com a câmera, tá ligado? Mas tá dando certo. Cara, não é igual rollers. Só que eu tô conseguindo. Uhul. Olha. Ai, 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 ai. Ai. E é gelo mesmo. Aqui é tudo é gelo, cara. Olha. Muitos gelos. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O que o dragasso da câmera tá aí? Não, não. Se a câmera tá aí já era. Vamos dar corrida, racha. Racha? Demorou. Bora. Desse lado até o outro ali. Ok, ok. Mas deixa eu treinar mais um pouquinho. Tá, eu também. Vai ter racha de esqui aqui, hein. Vou treinar um pouco e a gente vai ver quem que vai ganhar esse racha. Já tô aprendendo umas técnicas, tá ligado? Ó. Uhul. Uhul. Não é pra esvatar, não. E oi, que, Isaac? E? Você tá conseguindo? Conseguindo. É. É. 4 quilômetros, 4 quilômetros. Como é a câmera nada, filho? Eu fico mó perdido no gelo, mano. Eu me sinto muito mal. É estranho, né? É estranho. Vai, Zé. Vai, Zé. Mano, assim massa o gelo, tá ligado? Olha aqui, mano. Muito massa, mano. Vai, Zé. Galera, agora a gente vai começar o racha. Mas vai começar de lá pra cá. Vamos ver quem vai ganhar. 3, 2, 1. Eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei, sai daqui. Eu ganhei. Mano, eu fui o primeiro a bater ali. Que isso? Olha, você viu que o John é ladrão. Quando eu for fazer o racha pro Corvette vs. 8, eu vou botar 50 câmeras, que é capaz de eu ganhar. E ele parou que ele ganhou. Não, mas se eu te falar. Teve uma hora ali que eu achei que eu ia... Eu vim na reta assim. Eu parei de patinar, porque eu tava indo e eu achei que eu ia ter passinha. Caraca, mano. Foi muito rápido. Agora eu vou dar um rolê. Agora eu ganhei esse racha. É igual o carro, mano. Eu vou ganhar. Já ganhamos de a pé. De carro também vamos ganhar. Uhul. 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 Mano, tô me virando. Não caiu uma vez ainda. Meu Deus, desliza muito, mano. Parece sabão. Mano, muito louco isso aqui. Muito louco mesmo, mas cansei um pouco, confesso. Cansei bastante. Mano. O que aconteceu? Eu e você, a gente se trombou. Caraca, quase que corta aqui. Eu caí também feio. Cortou o dedo. Eu não queria mostrar, mas ó, o dedo tudo cortado na lâmina do John. O Renato veio com tudo atrás de mim. Eu corri. E travou. Travou seus dois pés. O bico, mano. Travou, mano. Sim, sim. E eu caí assim, ó. De frente, joelhão, ó. Ó, gente. Ficou roxo na hora. Galera, tava eu e o John. Eu fui brincar de pegar o John. Os dois pés do John travou. Ele que é o de peito, mano. E eu caí. Eu tipo, não sei o que aconteceu. Fui tentar parar. Eu também caí por cima dele. Cortei meu dedo na lâmina dele, mas... Não, foi um buraco. Foi um buraco. É um buraco, filho. Mas travou eu também no mesmo buraco, então. Não, foi isso. Porque você caiu logo atrás de mim. Sim. Não foi eu cair e depois você se trombou em mim, não. Foi eu cair assim e você tava atrás consigo, tá ligado? E caí também. É. Mas enfim, isso não vai estragar a brincadeira. A gente vai continuar patinando. A gente só deu um timing. Mas eu vou falar que isso aqui é muito legal. Agradecer o John por ter me trazido nessa prada foda. Só tem nós aqui, mano. Só. Agora só tá nós, ó. Só nós aqui dentro. E o like, Isaac? Eu like. Patinação? Nada pra passar comigo, ó. Isso aqui? Ok. Então vamos dar um timing. Daqui a pouco acho que a gente vai ser pra comer. E depois eu vou mostrar o grande vídeo pro John do Corvette, dando um pau no i8 dele. E então, vamos comer? Vamos comer. Galera, machuquei minha mão, ó. Tô mostrando bem de leve ali, ó. Não pode mostrar que o YouTube não deixa, tá ligado? Mas agora a gente vai comer. O John me trouxe numa cidade de Outback do Brasil. Só que aqui é muito mais louco, tá ligado? Aqui tem estilo, mano. Aqui eu curti. Esse restaurante tem estilo. Vamos mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Ó, tipo as mesinhas aqui, ó. Igual ao do Outback, tá ligado? E ali, ó, a frente parece tipo um barzinho, mano. Muito louco. É muito louco? Muito, muito louco. Uau? Sim. É muito bom, patinação? Não, muito bom, patinação? Sim. Sim? Não entendeu nada. Como fala patinação em inglês? Good ice skating. Ice good e good ice? Sim, sim, sim. Caraca. Mano, não tem nada a ver patinação com... Ice skating. Boo ice skating. Ice skating. Ice skating. Tipo ice skating. Mano, não tem nada a ver. O inglês é muito diferente do português. Muito, muito. Não tem uma palavra que seja igual, cara. É rara, tá ligado? Mas enfim, vamos ver qual prato que a gente vai escolher. É tipo o T-BEC mesmo, ó. Se você for ver aqui, ó. É tipo o T-BECzão. Louco. Tá preparado, John, John? Pro grande vídeo da Corvette versus i8? Hã? Eu vou ganhar, tchau. Tá preparado? Vamos pensando que a gente vai comer aqui. Eu catei um monte de vídeo, John. Um monte. Dá 108 perdendo. Várias. Você quer pagar já o meu aqui, daí você desconta depois? Eu não. Tipo, se ficar 30 dólares, depois você só me dá 960. Pode ser? Ah, beleza. E os outros 30? 40? O que eu faço com os outros 40? O que outros 40? Se eu pagar 30 aqui... É, é, é. Eu errei a conta. 970. Depois você só me dá 970. Eu sou ruim de matemática. O que foi? Não, não. É tipo, você falou 960. Ia ser mais 40. É, é, é. Não, enfim. Você quer pagar? Você quer pagar? Mano, você já pagou a minha panetinação. Descontou 2 mil que eu vou pagar. Eu não paguei, eu não paguei não. Você sabe disso. Enfim, o John já vai pagar aqui o meu jantar. E depois, quando eu ganhar o racha, ele desconta lá dos mil dólares. E assim fica. Olha aí, galera. O John pediu isso aqui pra mim experimentar. Tá com a cara muito, muito boa. O Zé come sempre, não tá comendo nada, porque ele é vegan. O Zé, que você vai comer tips. É, cometi. Estou aqui, ó. Estou aqui, ó. Estou aqui, ó. Estou aqui, ó. Estou aqui com você. Bota por aqui. Que louco. Eu vou ter. Você pega um pouco do meu e pega um pouco do meu. Demorou, demorou, demorou. Sabe por quê? Hã? Você monta, ó. Ah, tem como montar. Por exemplo, te ensinar. Chego aqui, pá. Pego aqui meu garfo. Porque eu quero comer carne. Jogo carne aqui no meio. Pouquinho de camarão, né? Carne com camarão, perfeito. Coisa linda. O arrozinho no meio também. A gente joga aqui, ó. Tá meio difícil. Aumento. E mais o que? Só isso. Come assim. Pronto, montou um lanchinho. Tá pronto pra ver o videozinho do pau com açaí e oito vai tomar? Você tá pronto? Deixa eu mostrar. Devia perguntar isso pra você. Bom, enfim, chegamos no hotel. E agora é hora de mostrar pra você, menino John, que tudo está a favor do Corvette Team Corvette. Team 8, Team 8, Team 8. Team Corvette. Cadê isso aí? Mostra isso aí. Ó, vou mostrar. Vou fazer igual o John fez comigo. Pra quem não sabe, o John fez o video do Camaro vs I8, que ele só apontou videos que o Camaro perde. Inclusive, ele apontou um vídeo do Zóio Gamer, mas eu tenho certeza que o Zóio mexeu na I8 dele. Mas o seu Camaro perdeu. Mas o seu Camaro perdeu. Você viu que o seu Camaro perdeu. Não, não. Você sabe que não aguenta. Não, não. Aí você quer puxar pro pai do Camaro pra resolver, né? É aquela coisa. O filho não consegue brigar, aí chama o pai pra resolver a briga. Não, não, não. Ó, calma, calma, John. Briga de rua se resolve na rua. Nossa, a nossa briga aqui nos Estados Unidos, que eu saiba, é Corvette vs I8. Sim. Quando você for pro Brasil, eu tento no máximo conseguir uma I8 com você. Eu consigo contato. E aí a gente começa a brigar com o Camaro. Porque até lá, meu Camaro vai estar mexido, meu amigo. Até lá. Se eu não trocar, né? De carro. Mas enfim, a nossa briga aqui é com o Corvette. E eu vou mostrar aqui um vídeo do Zoyer Gamer. Zoyer Gamer, salve, salve pra você. Todos nós assiste. O Zoyer é o cara que grava aí jogos comparando youtubers. E ele colocou os dois carros originais aqui. Vamos lá. Ah lá, Renato. Olha aí. Ó, o John vai ganhar, viu? Ó. Ó, aí. Aí, ó. Ó, ó, ó. Pera aí, pera aí. O Zoyer já falou que pode ser que a I8 ganha na arrancada. Mas o Corvetão, pode, porque quem não fala I8, é só I8. E o Corvetão busca depois. Vamos ver. Ó, mano, eu não assisti ainda. Vai ser a primeira vez. O Zoyer Gamer é um piloto aí, tá? Se o piloto for bom, não pega. Ó, filho, aqui é jogo. É só reta. Se o cara não saber apertar o W pra acelerar, pelo amor de Deus. E é igual o meu Corvette, mano. É igualzinho, igualzinho. Ó lá. Ó, ele botou o meu pra fora ali, hein? Não tá total na pista, não. Ó, pera aí. Eu vou dar até uma pausa. Não tá, não tá. Olha lá. A roda da esquerda ali tá fora. Olha lá, já começou a chorar. Quer sair do quarto? Quer desistir já? Relaxa, a surra tá por vim, filho. Olha lá, ele tá de lado, ele tá pra fora, mano. Não tá. Tá, olha lá. Ó, 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 opa. Opa, olha lá. Aí, mano. O Corvetão pulou na frente, mano. Caraca. Ó a cara do Zoyer. Ó a cara do Zoyer. Isso é mentira, mano. Eu vou baixar esse jogo. Vou baixar esse jogo. Vamos baixar? Vamos baixar esse jogo. Vou baixar esse jogo. Vamos, galera. Vou baixar esse jogo. Comenta, comenta com força se você quer que a gente baixe esse Forza Orion. Não, vai fazer eu, você. Demorou. Porque aí não tem esquema de falar do Zoyer lá. Olha a cara do Zoyer. O Zoyer tá... O Zoyer, você sabe, né? Que você perdeu a i8. Olha o i8, limitando 290. Agora a gente vê que aquele vídeo tinha coisa. Porque a i8 do John, no vídeo contra o Camaro, que o Camaro estava original, a i8 tava dando 380. Acho que o Camaro também tava mexido, mas... Aqui é os dois carros originais. Nossa, mano, o Corvette desapareceu. Como é que o original tava cuspindo fogo ali no começo? Mano, não sei. O Corvette eu sei que desapareceu, mano. Desapareceu, John. Pera aí, eu vou botar mais pra frente, porque eles sempre fazem mais de uma. Tá aparecendo fácil aqui. Olha o cara do Corvette, falou que tá aparecendo fácil. Não acho que é fácil, é um i8. O cara saiu, tipo, que foi que nem... Ah, deu ré, deu ré. Derramo. No. Humilação não. Não, o Zoyer não quis humilação. Olha lá, olha lá. Mano, a i8 sai na frente. Você não aguenta. A i8 sai na frente. E bota uma curvinha aí pra ver se você aguenta. Olha lá. Nossa. Mano, o Corvette desapareceu. Olha como eu tô na frente, mano. Esse aí não é o Corvette que passou aí, não, cara. Foi, mano. É, eu sei. Parece uma Lamborghini, mas é só o Corvette. Não, o Corvette não. O Corvette tá atrás. Mano, olha isso. O Corvette desaparece, gente. Desaparece. Mano, no jogo... Eu sei que você já tá me devendo mil dólares. O jogo é jogo. O bagulho é na vida real. No jogo, a gente viu que o Corvette tá ganhando. Agora a gente tem que ver na vida real. Tem alguns vídeos aqui que... Ó, Corvette... Já tá até aqui na primeira busca, é isso, mano. Tá tão hypado isso, tá ligado? Já tá todo mundo querendo ver essa briga. E aí o John realmente vai fazendo autódromo. Não é clickbait, não é nada. A gente vai. Inclusive, a gente foi. Só que a gente chegou muito tarde. Ele não conseguiu. É, ele não conseguiu. Mas antes de eu ir embora pros Estados Unidos, pode deixar que eu vou fazer essa corrida. Vou ter que dar uma palma. Fazer uma com curva pra ver se ele vai aguentar. Com curvia. Mas onde... É, teria que ser um autódromo, mano. Com curva. Mano, se você sair patinando, você sabe que você não pega. Você sabe disso. Você sabe do seu carro. Ó, vamos lá. Vamos ver esse vídeo. Vamos ver. Essa aqui tá mostrando a i8, acelerando. Ó lá, a portinha pra cima e oito. Do lado, o Corvette. Igual o meu. A mesma coisa. Qual que vai ser, hein, mano? Quem que vai levar aqui? Ó lá. Aqui o Corvette saiu na frente. Não, não pisou. Impossível, cara. Não, não pisou, cara. É tração mais quatro. Como é que sai na frente? Me fala. Não sei. Tração traseira. Bom, aqui, ó. Racha dois, né? Race dois. Corrida dois. Isso aqui é vida real já, galera. Eles fizeram um teste na pista mesmo. Ó lá. Ó o Corvette na frente. Ó lá. Ó de lateral. Ó o Corvette na frente. Mano, eu não consigo acreditar que o Corvette tá saindo mais rápido, mano, tá ligado? Opa, ó lá. É você, tá ligado? Olha quem ganhou. Ah, mano. Você tá ligado? Já sei, já sei. Você não tá acreditando nesse vídeo, mas eu lembro que eu tinha visto o outro, que esse aqui não vai ter o que falar. Aqui, ó. Esse aqui eu não tenho por que chorar, John. Hum. Ah, vai. Mostra pra nós. Vai. É a mesma pista que eu e o John vai, tá ligado? Porém o piloto é diferente lá na hora, hein? Se pá, é o Corvette que eu vou pegar, tá? Que é conversível. Então vai tá igual. Aí você não vai achar que é conversível, não. Ó, vamos sair, hein? Ó a Corvette. Ô Corvette, sumindo na venda E8. E ele tá na frente, cara. Ó lá, lógico que não, mano. E ele tá na frente. Ganhou, ganhou, ganhou. Vamos ver os números. Ganhou, pô. Pode ver que ganhou, ganhou, ganhou. Ó lá, eu cheguei primeiro. Ó lá, o meu 13.2, você tá o quê? 13.4. Não, não. O meu 12.4. 13.4. 116. Não, mano. E o meu é 107, aí. O meu é 116. O meu tá 117. Mano, comenta aí quem ganhou nesse vídeo. Aqui, visualmente, se você... É, o que o John tava brincando, mas se você olhar, o Corvette tá muito mais longe. 112. 112. É, 112. 13.4. Não, comenta. Comenta quem ganhou. Bom, então é isso. Eu tava apontando alguns vídeos pro John, tá ligado? Mano, tem vídeos na internet que vai ter vários tipos de resultado. A questão é o piloto, é o estado que o carro tá. É o momento. É o momento. É a pista. É o pneu. Só vai ver mesmo. E matar a dúvida quando a gente correr. Quando a gente correr. E a gente... Mano, vai ser de verdade. É mil dólares. Na corrida vai ter que levar mil dólares ou vai ter que transferir na hora. É pro vídeo, mano. Tem que transferir, tem que dar mil dólares na mão. Mano, vai ser um grande momento. A gente vai fazer isso num lugar certo, tá? Que é no autódromo. Num lugar que é próprio é isso. Que não façam isso na rua, tá, gente? Não, não. Quer dizer, você vai preso e vai perder os carros e nunca vai ter racha. Mas eu quero que vocês façam suas respostas. Tim Corvette com força. Tim 8. Tim Corvette. Tim 8. Tim 8. Vermelhão Corvette. Tim 8. Asusão 1.8 tá com nada. E eu acho, de sincera, que como meu carro é tração traseira, um V8. Mano, tá no sangue. Tá no sangue ganhar de carro com motor de litificador, tá ligado? Litificador. O som do carro da I8 é fake. É só som. É multimídia. Mano, várias paradas, tá ligado? É um carro de elétrica. Quando o cara tem medo, o cara tem que falar mal do carro do outro, viu? Não, tô falando. Tem que falar mal. Negativo, negativo. Quando o medo tá grande, ele tem que começar a falar mal, tá certo? Não, de boa. Não, não, não. Relaxa. Lembrando que meu motor elétrico é novinho, tá? Só tem uma semana já de hoje. Deu problema? Não, a I8 é um carro lindo, é um carro espetacular. Só que perde pro Corvette, né? Fazer o quê? Então é isso aí, mano. Eu vou deixando esse vídeo. Então é isso aí, mano. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like e comenta em qual time você tá, tá ligado? Mano, comenta. Ah, eu sou Team Corvette. Eu não sou Team 8. Comenta muito, demorou? É isso aí. Por favor, deixa o like e comenta. Fala todos os vídeos, hein? Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.